Música Aqui nessa mina de baixa que vem de lá Muito barulho, muito tiro, muito lá pra flá Então cuidado pra não ser o próximo da liga A picada mira do bandido, vou dar poria Os dois são capuz e óculos escuros São você, ninguém com ferro te encostou no muro Levan sua carteira, aí tem brincadeira Qualquer reação vira peneira Aqui nesse lugar não existe lei Se cochilar, finge se vacilar Deixe a era, você sabe como é ser o morador dentro da favela Acordar de madrugada com barulho de tiro na sua janela Rajada de espitola que seus miolos estouram A missa de sétimo dia rezada em sua memória Vê se acorda, cai na real malandragem Não quer ser o próximo a fazer uma viagem pro além Pois aqui nessa terra, você é um de ninguém Apenas um refém E toda essa merda que acontece aqui A casa vai cair e você vai se ferir Mas aí você se joga a ser esperto demais As coisas mudaram, você ficou pra trás Trai, 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 trai Vê se acorda, trai, 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 trai Sempre vai, sempre vai, sempre vem Vê do que? Vê se levantar de trem Você me diz que ser malandro é interessante Só que a cada dia eu só te vejo mais distante Da sua família, dos seus filhos De bocada em bocada, correndo perigo Dando tiro, levando tiro Pra proíte apenas mais um positivo Quem não merece respeito Apenas um pouco no peito Na periferia é assim Qualquer um tá sujeito Amanhecer no peito Jogado na solitão Olha lá mais um corpo Estirado no chão Peraí, a favela também tem sua atividade Trabalhador ou neto Que não tem volta a felicidade É certo que as coisas é encostado no muro Apanha na cara, leva chute de cotudo E nada podemos fazer A não ser rever Viste cenas na TV O maior meio de manipulação O cara de gravata não traz solução Em tempo de eleição, só vem o novo Pegando criancinhas no colo Dando beijinho no rosto Depois que ganha Tombe, desaparece Joga o pobre na cadeia E lá, apodrece É aí que o maluco se ré e volta Como a pitola faz o banco A loteca e a padoca E pra cadeia ele volta É isso que o sistema quer Ou não é, ou mané Por isso então, procure a sua paz Porque a mim eu tô correndo atrás O que ele pede, na periferia é a fé O que ele pede, na periferia é a fé Para os momentos de alegria e tristeza Eu vejo seus dias correndo no asfalto É mais um corpo retirado de papo com alto Foi na sequência, sempre poucos na cabeça Jogado na madrugada De quinta pra sexta Em sábado ia arrumar o maior freio E tem gente agora, faz o seu inteiro Os colégios lamentam fome e nem desespero Seu filho chora trancado dentro do banheiro Eu só espero que um dia possa reinar a paz Então faça sua parte, caminho eu tô morrendo atrás Aventuado três, já sei o nosso nome de Deus Faça de mim um bom de homem, livrai-me do inimigo Tudo a maldade da polícia, não quero ser Apenas entre o vítima Inverso que, que vantagem tem Primeiro, faço sempre, vai, sempre vem Inverso que, que vantagem tem Conte os corpos e diga amém Inverso que, que vantagem tem Inverso que, que vantagem tem Inverso que, que vantagem tem Conte os pontos e diga amém